Fala pessoal, Pipitor na área. No review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura do Black Knight, personagem do jogo Fortnite. Fica ligado aí, bora pro vídeo. E aí pessoal, aí tá a embalagem do Black Knight. É uma embalagem padrão da linha Fortnite da McFarlane Toy. O que muda é a cor de fundo e a cor aqui da borda. No caso aqui do Black Knight o fundo é cinza, a borda é vermelha. A gente vê a logo do jogo aqui, Fortnite. Esse aviso informando que são 22 partes móveis, articulações. Idade de 12 e mais, Black Knight, a gente vê a figura com os acessórios ali dentro. Aqui na parte de cima tem a imagem do personagem. Aqui a logo, McFarlane Toy é a logo do jogo também. Na lateral de cá a gente vê mais uma vez a imagem do personagem, agora numa outra pose de braço cruzado. Nessa outra lateral tem a mesma imagem, só que junto agora com a logo do jogo também. E aqui a desenvolvedora do jogo, Epic Games. Aqui na parte de baixo, nada demais. E aqui na parte de trás, a gente tem aqui a Wave 1 completa. São quatro figuras, né? O Black Knight e o Skull Trooper que eu já fiz o review. Aqui embaixo mostra as figuras da Wave 2, né? Só as silhuetas dela. Mais uma vez falando aqui, 22 pontos de articulação. Isso aqui são outros acessórios de Fortnite, que eles também vendem, né? Que são esses acessórios em tamanho real. E é isso, vamos abrir agora e ver o que essa figura traz pra gente. E é isso, vamos lá. E aí galera, aí tá o Black Knight fora da embalagem. E antes que me perguntem, eu não jogo esse jogo Fortnite. Eu sei que se trata de um dos maiores jogos aí dos últimos tempos, um dos mais jogados, né? Se trata de um jogo no estilo Battle Royale. E existem vários personagens diferentes nesse jogo que você pode utilizar ao longo aí das partidas. E também conhecido aí como Skin. E a Black Knight é um deles. Não sei exatamente qual a importância dele, não sei se é muito comum, enfim. Mas eu curto e aprecio uma boa figura de ação, né? Com visual diferenciado. E eu gosto muito de figuras com visual medieval. Agora, dando uma olhada na estética da figura, eu achei o visual muito interessante, cara. A Mark Falene evoluiu muito nos últimos anos, né? Em relação à escultura. A parte de cima tem aqui uma armadura, essa placa prateada. Tem um certo brilho com essa mancha em vermelho. Ficou legal que esse vermelho se destaca no meio desse tanto de preto e prata que tem nesse personagem. Os braços dele tem essa proteção bem de cavaleiro medieval mesmo. As mãos e essa luvinha aqui é exatamente igual a utilizada aqui no Skull Trooper, que eu já fiz o review. A mão direita vem entreaberta, né? Dessa forma pra segurar o machado dele, né? E a mão esquerda vem aqui na posição com o dedo de gatilho pra segurar a arma. Eles pintaram aqui de vermelho essas plaquinhas em cima da mão. Tem aqui também esse visorzinho azul no pulso direito dele. E tem aqui também um lenço amarrado no braço direito, da mesma forma aqui que o Skull Trooper, tá vendo? Só que aqui do Black Knight eles botaram vermelho, que acaba se destacando. Ele tem aqui também essa bandana no pescoço. Ela vem até aqui a parte de trás. Já dando uma olhada aqui na parte de trás das costas. Tem esse furinho aqui que é pra encaixar o escudo, que daqui a pouco a gente mostra. Mas um detalhe interessante é essa parte aqui da cintura. Ela é solta e simula aqui um saiote. Essas linhas prateadas se destacaram muito aqui perto do fundo preto da figura. Tem aqui a fivela do cinto no meio. A gente vê aqui também um bolsinho nessa lateral. E essas partes pontiagudas pra baixo, que dão a volta aqui nesse saiote dele. Ficou muito bacana isso. E as pernas, cara, são exatamente as mesmas aqui do Skull Trooper, sem tirar nem pôr. Só que totalmente preta, né? Sem nenhum tipo de detalhe. De repente a gente poderia até ter pintado aqui de diferente, mas não. Então tem aqui essas tiras do lado de cá, da perna direita. Tem aqui esse remendo na calça. E essa parte aqui da proteção da caneleira e joelheira, que é comum a vários personagens aí, pelo que eu pude entender, de Fortnite. Bem pra frente aqui, essa caneleira, olha lá, uma placa de ferro presa aqui através dessas tiras. E as botas que tem essa sola grossa aqui, ó, diferente. E essa parte pra cima também, essa proteção aqui do peito e do pé pra cima. Tem uma pinturazinha de leve aqui, um grafite bem escuro. E aqui embaixo a gente tem aqui os dois furinhos que é pra encaixar na base. Então acabou que o visual dessas botas aqui, dessa proteção, dessa caneleira, combinou muito aí com o visual medieval da figura. Dando uma olhada mais esperta aqui na figura, essa aqui é a parte que mais me chamou a atenção, cara. Esse elmo que eles fizeram ficou muito bonito. Olha que pintura bacana, eles botaram aqui um cinza escovado, né? Realmente lembra aqui alguma coisa feita aí de metal. Muito bonito também esse detalhe aqui na parte de cima, essa decoração do elmo, né? A gente vê duas joias vermelhas, os olhos dele vermelhos também. Esse é um detalhe que chama atenção. Na lateral tem como se fosse um moicano aqui, né? Essa parte de acabamento do elmo também tá pintado de vermelho. Mais um detalhe de acabamento. Você pode ver que tem esse detalhe na lateral que a gente tem a impressão que essa máscara, se você empurrar lá pra cima, ela levanta, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Já dando uma olhada aqui na parte de trás. Então esse elmo pra mim aqui é o destaque da parte de escultura e pintura. Ele ficou muito bonito e dá um visual malvado. Já dando uma passada rápida aqui no resto do corpo, mas de perto, vocês verem os detalhes aqui da lateral dos braços, ó. Passa a mão, você sente a textura, como se fosse essa malha, né? De proteção. Então a parte aqui de escultura realmente ficou muito bacana desse personagem. Acho que a Mark Farnane mandou muito bem. Vamos dar uma olhada agora aqui na parte de articulação. E quem viu o meu review do Skull Trooper sabe que eu fiz algumas críticas em relação a isso, né? Que eu acho que essa é uma parte que acaba que a Mark Farnane ainda está deixando a desejar. Essa figura tem algumas particularidades que a articulação ainda é mais limitada do que no próprio Skull Trooper. A cabeça, a gente consegue botar isso aqui pra cima, mas é muito pouco, cara. Praticamente não vai pra cima. O fato aqui de ter essa bandana atrás atrapalha. Pra baixo não vai absolutamente nada. A bandana aqui impede completamente o movimento. Dá pra colocar aqui e girar pra um lado e pro outro. E tem uma inclinação muito de leve aqui, lateral. Já aqui nos ombros tem uma movimentação boa, a gente consegue subir bastante, ó. E tem essa articulação que liga o braço ao ombro, que permite ampliar um pouquinho o movimento pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, né? Tem essa rotação completa aqui. Além disso, a gente consegue girar aqui o braço completamente. Tem aqui uma rotação de bíceps. Tem aqui uma articulação dupla no cotovelo que dobra completamente. É até impressionante. Acho que eu nunca tinha visto uma articulação dupla que dobrasse tanto. Aqui no pulso tem rotação completa do pulso. E tem aqui uma articulação que permite se inclinar pra baixo a mão. Ou pra cima, né? Essa sendo a mão que segura a arma. Então o movimento é nessa direção. E aqui na mão de cá, o movimento já é pra dentro, ó. O punho inclina pra dentro ou pra fora. Aqui no peitoral é um ponto bem negativo que não tem nenhum tipo de articulação. Por conta dessa placa aqui da armadura, eles optaram por não colocar articulação pra não prejudicar o visual. Tem apenas aqui uma rotação na cintura que permite a gente girar ele aqui pra um lado ou pro outro. Tem aqui uma inclinação lateral boa. Pra trás ele vai até que de forma razoável. E pra frente ele não vai quase nada. É muito pouco, né? Já aqui as pernas é exatamente a mesma perna do Skull Trooper que tem essa solução aqui que eu não curti na parte aqui da cintura. Tem até que uma abertura de perna boa. Só que pra frente eu acho limitado, ó. Ele chuta isso aqui pra frente. Pra trás ele vai pouco. E tem essa rotação parcial aqui da coxa que eu achei um ponto bem negativo. Isso aqui atrapalha algumas poses que você tenta fazer. Já aqui no joelho vai ter uma articulação dupla. Dobra bastante essa articulação. E aqui nos pés dá pra gente botar o pé completamente pra baixo. O pé vai completamente pra cima. Tem aqui uma rotação completa do pé pra um lado pro outro. A ponta do pé dobra aqui também bastante pra cima. E aqui diferente do Skull Trooper tem uma inclinação melhor. Aqui você acaba tendo um pouquinho mais de inclinação lateral que é super importante pra determinadas poses, né? Vamos dar uma olhada agora aqui na parte de acessório dessa figura. E essa linha da McFarlane tem se caracterizado por trazer três acessórios. Que é algo que você coloca nas costas de personagem. No caso do Skull Trooper foi uma mochila. Aqui do Black Knight é um escudo. Vem também uma arma de fogo e uma Harvard Tool, né? Que é uma ferramenta aí que você utiliza muito no jogo. E aqui já dando uma olhada no escudo. É um escudo estilo medieval, né? Esse formato aqui bem de escudo mesmo da Idade Média. Achei muito bacana. Tem o desenho de um dragão aqui. A pintura ficou bacana do dragão cuspindo fogo, ó. Achei muito bonito mesmo esse escudo, cara. O fundo preto, as bordas aqui numa espécie de grafite. E tem esse pininho que a gente encaixa então aqui na parte de trás da figura. Ficando dessa forma. Complementa aí o visual do personagem. Continuando aqui. Ele vem então com essa arma. Que é a arma de fogo aí do Black Knight. Que é, no meu ponto de vista, isso aqui é um lançador de granada, tá? Pela experiência que eu tenho com armas em jogos. Eu diria que isso aqui lança aquelas granadas. Tem essa pintura preta com esse marrom aqui. Uma faixa vermelha atrás. O formato é bacana. A pintura também. E se encaixa aqui perfeitamente nessa mão dele aqui de gatilho. E fica então encaixado dessa forma. E pra finalizar, ele vem com esse machadão. A Harvest Tool dele, né? O machado tem um formato muito legal, cara. As lâminas são menores, né? São diferentes. De um lado, desse lado de cá tem duas pontas. Do lado de cá já não. Bacana essa pintura dourada aqui no meio. Com essa escultura desses pontinhos aqui. Uma espécie de mancha vermelha também. Olha esse acabamento aqui também que ficou bacana aqui na parte de cima. O cabo tem essas tiras marrons aqui. Pra simular a parte onde pega. E essa parte de acabamento aqui de trás também que ficou bem legal. E a mão dele acaba que é meio ruim pra segurar esse machado. É muito grosso esse cabo. Você tem que abrir muito aqui a mão. E eu achei meio ruim de colocar isso aqui, cara. Tem que fazer uma força aqui danada. E na hora que você consegue encaixar, ele não fica muito bem encaixado. Ele tende a soltar se você mexer muito. Porque realmente os dedos são pequenos aqui pro tamanho. Mas enfim, também consegue segurar de uma forma ou de outra. E pra finalizar a parte de acessórios. Como todas as figuras dessa linha do Fortnite, da McFarlane. Eles inserem aqui pra gente essa base preta. Vem aqui a logo do jogo. Dois pininhos ali pra você encaixar a figura. E pra você utilizar de repente no seu expositor. Uma forma de deixar as figuras em pé. E em termos de acessórios é isso. É galera, já vamos passando aqui pra parte de altura dessa figura. É aqui que um ponto onde pega realmente pra essa linha de Fortnite da McFarlane. É que eles optaram por figuras na escala de 7 polegadas, né. E isso acaba afastando muita gente que coleciona aí 6 polegadas. Ou 1 pra 12. Essa figura aqui do Black Knight era um pouco mais alta aqui do que o Skull Trooper. Ele tem algo em torno de 18,2 centímetros de altura. O que dá aí mais ou menos 7,2 polegadas. Ou seja, é alto, né cara. Comparando agora com duas figuras da Marvel Legends Especial 80 Anos. O Homem de Ferro e o Capitão American com seus visuais comics. Vocês podem ver como que o Black Knight se sobressai a essas figuras. Comparando agora com outras duas figuras da Hasbro. Só que da linha Power Rangers Lightning Collection. A gente tem ali o Goldar e o Ranger Verde. Comparando agora com duas figuras da Mafex. Que eu tenho por aqui. Ninguém menos do que o Homem de Aço, o Superman e o Aquaman. E vocês podem ver como que essa figura da McFarlane se sobressai a frente às figuras da Mafex. Que querendo ou não são altas aí pra escala de 1 pra 12 já. Comparando agora com outras duas figuras de companhia japonesa. A gente tem ali o Iron Man Mark 85 da Bandai SH Figuarts. E ninguém menos do que o Rei Leônidas da Figma. E pra fechar aqui as comparações de altura. Eu coloquei ali ninguém menos do que o Saitama da Great Toys. E o The Cheek da Shocker Toys. Que consegue ser até mais alto aí que esse Black Knight. É galera, já vamos chegando aqui ao final desse vídeo review do Black Knight. Do jogo Fortnite da linha McFarlane Toys. Deixa eu falar, gostei muito da figura. Mesmo com esses problemas de articulação um pouco limitadas. Com a figura ser na escala de 7 polegadas. Eu achei o visual muito legal, cara. Se você é fã do jogo, com certeza vale a pena você pegar pra sua coleção. E também se você é fã como eu de figuras com visual medieval, né. Que foi o motivo que eu peguei essa figura aqui. Ok? Bom, eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu espero que tenha dado pra ver todos os detalhes da figura. E se você curtiu, não deixa de dar o seu like aí no vídeo. Pra dar aquela fortalecida pra gente. E também não deixa de se inscrever se você não for inscrito. Beleza? Vou deixar vocês aí com algumas fotos que eu fiz dessa figura. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho